Vou fazer um comentário rápido aqui sobre o bioterrorismo, porque a Karen vai passar muito tempo falando sobre isso. Tradicionalmente, bioterrorismo era algo que era de responsabilidade das forças armadas. Era uma coisa que não tinha tanta importância entre a população civil. Isso até, é claro, em 2001, 2002, quando tivemos aqueles ataques que se chamaram de ataques ameritrax. Da mesma forma, quando se pensa em bioterrorismo, tradicionalmente, você pensa em quatro organismos que a Karen vai falar, que são o Bacillus anthracis, a Iacinia pestis, a Bruxella militensis e o quarto, vou me lembrar dele daqui a um minuto. Mas que, de qualquer forma, a Karen vai falar nele. Os agentes biológicos que eram tradicionalmente usados, de repente, passaram a ser um grande problema do bioterrorismo por razões óbvias. E um possível ataque via aérea era o mais considerado, pois era a rota mais comum de ataque e era como acontece em campos de batalha. E a ideia era sobre se haveria mesmo ataque, mas não a de que um ataque realmente ocorreu. Ou seja, se tivesse de ser usado o ataque biológico, este seria via partículas do ar. E, por definição, não haveria exposição prévia ao agente. Ou seja, a ideia de que eles viessem mesmo a ser utilizados era a última coisa a se pensar. E esses agentes não são os mais patogênicos. São agentes aos quais você normalmente não se expõe, porque moramos em cidades. Muitos de nós não vivem próximos de porcos, vacas e cabras, etc. E esses são organismos que afetam animais. Karen vai falar no termo zoonoses, que são infecções de pessoas por animais. E esses organismos de que falamos são do tipo que são considerados agentes de bioterrorismo. Ela vai entrar muito mais em detalhes do que eu. Os sintomas iniciais são como uma gripe, um resfriado comum e, é claro, leva à morte. Então, vamos lá.